Que o Natura Entrega é um ótimo aliado na consultoria de beleza, você já deve saber, né? Com essa ferramenta, você atende seus clientes de forma rápida, personalizada e o melhor, com entrega para todo o Brasil. Tudo isso sem pedido mínimo. Garanta sua venda mesmo sem estoque e sem se preocupar com a entrega. E não para por aí! Tem novidade chegando! O Natura Entrega está de cara nova! Acesse seu aplicativo Consultoria e vá em Natura Entrega. Clique em Buscar para fazer uma pesquisa mais assertiva e ir diretamente para o produto. Outra novidade é que agora você pode gerenciar todos os itens da sacola de pedidos da sua cliente, apenas inserindo o CEP dela. Inclua e exclua produtos, selecione a quantidade de cada item, cheque a disponibilidade, revise todo o pedido e muito mais! Ah, agora, depois de montar o pedido, você também pode alterar as informações de endereço, formas de entrega e outros dados para seus clientes. Tudo em uma única tela! Após o check final, clique em Finalizar compra para receber o link de pagamento e compartilhar com a sua cliente. Através deste link, ela verá o resumo da compra e pode inserir as informações de pagamento. Mais praticidade e segurança para todos, né? E aí, gostou das novidades? Natura Entrega! Mais uma ferramenta exclusiva para a sua consultoria de beleza. Natura Entrega! Natura Entrega! Natura Entrega! Natura Entrega! Natura Entrega! Natura Entrega!